Música Maurício Machado, sou publicitário e profissional da área de marketing. Haddad, o nome já diz, ele humaniza São Paulo e ele é o melhor. Então, nada mais natural que se vote nele. Quer dizer, é o resgate dos valores muito essenciais de cidadania que a gente precisa ter de volta. Então, Haddad é o melhor, vamos votar no Haddad. Lógico. Lógico.